Oi, você sabe como usar o Trello para o seu planejamento? É uma das ferramentas mais práticas, é gratuita, tem a versão paga também e eu vou te ensinar. Eu sou Zana Henk, design de moda, então vem comigo que eu vou te mostrar a ferramenta que eu utilizo para planejar os meus dias da semana e tudo mais. A primeira coisa que você precisa é acessar o Google, tanto no computador ou no seu celular. Aí você vai colocar Trello na busca e vai aparecer. Geralmente o primeiro que aparece está escrito anúncio, eu pulo ele, eu vou no segundo, tá? Clicou em cima. Eu como já estou logada aqui, tem ir para os meus quadros. Então se eu for aqui, ele vai direto para os quadros que eu já tenho, porque eu tenho o e-mail cadastrado já. Mas eu vou cadastrar outro junto com vocês do zero, tá? Então eu vou clicar aqui em e-mail e vou colocar do Instituto, Instituto Zana Henk, que é o nosso e-mail da empresa. Porra, aqui, ó, hotmail, ó, gmail, né? Gmail.com. Deixa eu ver se está certo. Instituto Zana Henk, arroba gmail.com. Ok, vamos cadastrar. Logo em seguida ele vai pedir o nome completo, né? Então vamos colocar o nome aqui. E vou registrar. Eu poderia continuar com as minhas contas, mas como eu já tenho e eu quero mostrar para vocês do zero. Então eu vou registrar. Aí ele vai pedir essas informações aqui de segurança. Deixa eu ver aqui, pontes. Então vamos clicar em ponte. Onde eu acho que tem um ponte aqui. Vou verificar. Aí ele vai abrir dessa forma, para confirmar o endereço. Tá ok? Então eu vou lá no meu e-mail, Instituto Zana Henk, arroba gmail.com. E vou confirmar para poder tirar essa mensagenzinha. Aí eu fui lá no meu e-mail, confirmei. Aí ele pediu para fazer uma senha, tá? Então é muito simples. Você confirma lá e coloca a senha. Eu vou atualizar aqui, porque agora eu estou mexendo no notebook. Então fica tudo certinho. Já cadastrei a minha senha. Agora vai pedir para fazer o login. Pronto. Cadastro feito. A gente entra no login. Coloquei o login, a senha e a gente vai entrar clicando nesse botãozinho verde. Este e-mail não tem uma conta. Instituto Zana Henk. Ai, gente, errei. É de e-mail, né, meu bem? Ai, estou acostumada com outro. Pronto. Vamos fazer o login. Estou ao vivo aqui com vocês, né? Vamos fazer o login. Ele vai entrar e aí a gente vai configurar o nosso... Está pedindo a senha de novo, gente. É porque eu errei, né? Espera aí. Vou colocar a senha aqui. Senha colocada. Vamos entrar. Pronto. Feitas as burocracias da senha do cadastro. Precisa, para a nossa segurança. Ele vai pedir para configurar a área de trabalho, tá? Você pode fazer isso depois ou, enfim. Dê o nome da sua área de trabalho. Eu vou colocar aqui Instituto, tá? Que é o nome da empresa. Osana Henk. Eu tenho o Trello com o meu nome já pessoal. Enviar convite por e-mail. Se eu quiser enviar convite para mais pessoas participarem. Nesse caso, por enquanto, não. Mas eu posso fazer isso depois, tá? Aqui tem o teste, tá? O Trello é limitado. Ele tem outros planos e tudo. Iniciar teste gratuito. Eu vou pular. Por quê? Se eu for iniciar o teste gratuito, ele vai pedir forma de pagamento e tudo. Enfim, eu já usei a versão paga. Eu não vi diferença muito, não. Assim, pelo menos para a minha área, tá? O time Instituto Osana Henk está pronto para entrar em ação. Vamos lá? Ok. Aí depois, se vocês quiserem ver a forma de pagamento e tudo, eu sei que aqui ele permite eu criar 10 quadros, tá? Então, eu não preciso mais que isso, né? O dia que a minha empresa crescer, que eu precisar de mais 10 quadros e algumas vantagens a mais, aí eu coloco, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer o Trello trabalhar para você. Criei minha área de trabalho. Adicione seus quadros na área. Convide colegas. Conecte aplicativos. Tem várias coisinhas, tá bom? Então, eu vou aqui, ó. Vou criar agora um novo quadro. Eu posso vir aqui. Tem modelos prontos, certo? Eu tenho o início. Se eu vir aqui em modelos, a gente vai achar uma gama de modelos de quadro pronto. Ó. De negócio, design, engenharia, marketing. Eu vou entrar aqui em gestão de produtos, trabalho remoto, venda, suporte, gestão de times. Deixa eu ver aqui um bem legal aqui de design, de marketing pronto. Porque aí a gente vai falar, colocar aqui redes sociais, ó. Calendário editorial, comunicação para campanha, criação de conteúdo para o Instagram. Então, tem vários já pronto. Se vocês quiserem usar esse pronto, ó. Vou colocar aqui. Criação de conteúdo para o Instagram. Eu já posso usar o quadro, né? Que foi criado pela Nina Oliveira. Enfim, ela é design de moda. Ela explica aqui um pouquinho. Olha o que tem dela. Pesquisa e inspirações. O que postaram hoje. E várias outras coisas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o quadro dela pronto para vocês verem. Pronto. Criar quadro com base neste modelo. Ok? Então, criação de conteúdo para Instagram. Instituto Anzana Henk. Vou criar. Ok? Tá criando o quadro. E pronto. Ó. Veja seus trabalhos. Novas maneiras. Quando eu ganho uma tabela. Teste gratuito. Saiba mais, né? Aqui só quiser pagar. Mas nesse aqui, por enquanto, não. Olha que legal. Pesquisas e inspirações. Já ficou um quadro pronto. O que postar hoje? Foto de carrossel. Livro que estou lendo. Planejamento de posts da semana. Olha que bacana. Abrir caixinha de perguntas. Elaborar roteiro. Olha, já tem bastante coisa bem legal, tá? Responder seguidores e afins. Parcerias. Se eu quiser adicionar outra lista. Olha, eu venho aqui no canto. Tá vendo no canto direito aqui em cima? Eu adiciono e coloco o nome. Enfim, essa aqui é uma pronta, né? Eu vou mexer. Aí agora eu vou aqui em cima no canto esquerdo, em cima, ó. Tem uma casinha. Clica nela. Que vai pro início do trelo, tá? Por que aqui no início? Agora eu vou criar um novo quadro do zero, tá? Eu venho aqui em quadros, do ladinho da casinha. Ó, tem criação de conteúdo e tudo mais. Ó, criar novo quadro. Tá vendo? É só você baixar aqui e criar novo quadro. Ou até mesmo aqui nesse maisinho aqui em cima, ó. Tá? Criar novo quadro. Clicou. Criar novo quadro. Aí vai pedir pra adicionar um novo título no quadro. Por exemplo, aqui eu vou colocar coleção de moda. Vou dar um exemplo aqui. Instituto Osana Henk, visível na área de trabalho. Eu posso começar com o modelo pronto e posso escolher também. Aqui, se eu quero colocar uma foto ou se eu quero colocar cores. Eu vou colocar uma corzinha. Pra mim tá ok. Tá tudo certo. E vou criar quadro, ó. Clicou em criar. Ele vai me dar um quadro zerado. Pra mim montar do jeitinho que eu quiser. Ele tá vazio. Certo? Então, vem aqui, ó. Aqui é como se fosse uma agenda. Tá? Então, aqui eu posso fazer vários quadros. Por exemplo, eu coloquei aqui coleção de moda. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? É o planejamento. Ponto. Eu vou adicionar uma lista. Depois da segunda coisa. Da segunda questão aqui do planejamento. Eu gosto muito de colocar os links que eu tô utilizando. Opa, vou colocar aqui. Adicionar lista. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo no planejamento. Eu quiser o link de um drive. De um site que eu gostei muito. Eu vou colocando os links aqui. Aí eu vou montando os quadros. Planejamento, links. Aí aqui a gente vai no painel semântico, né. Vou colocar aqui painel semântico. Painel semântico. Ou barra inspiração. Ou barra modborne. Ó, pronto. Aí o que acontece? Aqui eu vou abrindo como se fosse colunas. E dentro das colunas eu vou abrindo outras situações. Por exemplo, aqui no planejamento. Vamos abrir esse planejamento aqui. Eu vou adicionar um cartão. Qual é o nome desse cartão? O planejamento. Do painel. Eu vou adicionar um cartão. Qual outro planejamento que eu preciso fazer? Tem o painel. Aí depois vem o desenho. Né? O barro esboço. Enfim. Se você vai fazer o desenho técnico. Né? Aí depois do painel o desenho. Aí aqui vem a parte de modelagem. Né? E assim vai. Nossa, ainda escrevi tudo errado. Né, gente? Deixa eu colocar aqui. Modelagem. Tuf. Pronto. Então o que acontece? Cartão adicionado. Então vai ficar aqui, ó. Várias opções. Ah, vamos lá. Desenho do esboço. O que acontece? Aqui dentro eu cliquei. Me abriu uma infinidade de opções. Eu posso colocar membros, etiquetas, checklists, datas, anexos, capas. Várias situações. Então, por exemplo, aqui na descrição eu gosto de colocar o que é o desenho. É elaborar o desenho técnico. Vamos supor aqui, né? O desenho técnico da coleção. Renda-se. Ok. Certo? É o que vai fazer aqui. Eu vou salvar. Pronto. Qual é a atividade? A gente pode colocar aqui atividade. Clica aqui. Pode escrever um comentário. Ó. O desenho no digital. Ponto. Desenho no digital. Aqui eu posso colocar um... Vou gravar um vídeo. Se eu quiser gravar um vídeo aqui. Para que outras pessoas vejam. Vamos supor assim. Se eu quiser mostrar para vocês alguma situação que precise ser em vídeo, eu gravo. Aqui eu consigo colocar anexo. Por exemplo, o desenho que você fizer. A foto. Você anexa aqui. Você pode também mencionar um membro para que ele veja. E aqui os emojis também, né? E do ladinho você pode adicionar outro cartão. Eu gosto muito de trabalhar nesse caso aqui das atividades. Você pode fazer várias atividades, tá? Eu gosto de colocar o checklist. Né? O que é o checklist? Eu vou adicionar até com o mesmo nome. Checklist. Ó. Ele deu uma barrinha de 0%. Então, eu vou adicionar um item. O que eu preciso fazer? Deixa eu ver aqui. Eu preciso de cinco blusas. Eu vou colocar aqui. Top, né? Primeiro top. Primeiro top. Eu preciso fazer o desenho. Eu ainda não sei o que que é. E depois eu coloco. Eu posso atribuir para alguém fazer. Eu posso colocar a data de entrega, tá? Eu posso vir aqui e colocar a data de entrega. Eu tenho que colocar aqui os testes, né? E vou salvar. Pronto. Então, eu já consegui colocar aqui. Ah, eu tenho que adicionar. Pronto. O top. Aí, aqui, depois, eu vou colocar o segundo top. Né? Depois eu coloco na frente. Eu posso editar novamente. Vou adicionar. E vou adicionar o terceiro top. O quarto e o quinto. Pronto. Com eles adicionados aqui. Adicionei. Tá tudo ok. Ó. Tem tudo que eu preciso fazer. Teria data. E se eu quisesse colocar alguém. Enfim. Pronto. Fechei. Aí, o que vai acontecer aqui? Aqui na minha coluna de planejamento, dentro do desenho, o esboço, eu tenho um comentário. Né? Porque você pode depois ver qual comentário que você colocou. E aqui, olha que legal. Tem esses itens do checklist. Olha. Zero vírgula barra cinco. Por quê? Das cinco coisas que eu planejei fazer, eu não executei nenhuma. Aí, vamos supor que eu vou lá e desenho o primeiro top. Então, eu venho no checklist e marco aqui que ele tá feito. Olha. Ele já me deu uma barra aqui. Riscou ele. Já tá feito. Tá tudo ok. E eu posso também anexar esse desenho, tá? Ele pode vir do computador, do próprio Trello, do Google Drive. Um link de algum lugar. Enfim, você anexa ali. Não é o caso, mas pode também. Pronto. Fiz aqui. Fechou? Olha o que vai acontecer. Aqui na barra de ferramentas. Olha aqui que legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Maior. Aqui na barra de ferramentas, ele apareceu. Opa. Ó. Ele apareceu. Desenho o esboço. Das cinco atividades que eu tinha pra fazer, eu já concluí uma. Quando concluir as cinco, eu vou concluir aqui as cinco pra vocês verem. Vou abrir novamente. Ah, eu desenhei todos os três tops. Pronto. Ele vai dar concluído. Maravilha. Então, o que que acontece? No planejamento que eu fiz. Os desenhos que eu tinha que fazer, eu já concluí. Ficou verdinho. Alegria de quem usa Trello. E aí, você pode ir fazendo outras coisas. Links. O que que eu costumo de colocar aqui, link? Eu coloco sempre assim, o grupo do WhatsApp, né? Pra do pessoal que trabalha, ou no meu caso, que tem aulas, estudos. Vou adicionar um cartão. Aí, o que que eu venho? Eu clico aqui no grupo do WhatsApp. Grupo destinado às alunas do curso Criar Moda. Certo? Ok. Então, eu vou salvar. Aí, aqui, eu vou colocar um link, né? Na atividade aqui, eu vou colocar um link. Tá vendo aqui, ó? Adicionar um link. Eu vou copiar aqui do próprio Telo, tá? Só pra vocês verem. Mas eu vou aqui anexar, ó. E vou salvar. Pronto. Aí, ficou aqui o link. Porque o que que acontece? Quando eu fechar aqui, vamos supor que eu tô... Alguém me pede o link, ou alguma situação. O Telo, além de estar no computador, eu posso baixar o aplicativo no celular. Então, eu tô lá de férias trabalhando. Sim, de férias trabalhando online. Permite isso. Maravilhoso. E alguém me pede o grupo do WhatsApp pra adicionar uma nova aluna. Putz, eu não sei qual que é, porque eu não tô com o celular da empresa. Então, eu venho aqui. Cato aqui o link, copio, né? Copia, cola e manda pra pessoa. Pronto. Fechou, tá? Eu vou excluir aqui. Porque eu não vou deixar aqui. Não é esse link, tá? Mas olha que praticidade. E assim, a gente vai montando, né? Esse planejamento, você pode fazer do que você quiser. Por semanas. Planeja aqui sua segunda-feira, sua terça, sua quarta e tudo mais. Eu vou abrir agora o quadro dos que eu uso no meu outro e-mail. Ó, e esse é o outro e-mail que eu tenho. E já tem algumas coisas. Senhas e logins, porque eu esqueço, né? Então, eu abri um quadro pra ele. O quadro Criar Moda, que é o curso. Ele tá todo planejado aqui dentro. Por exemplo, se eu clicar aqui, o planejamento de curso, conforme vai precisando, ó. Tem tudo aqui. O cronograma, primeira aula. E aí, quando tiver a segunda aula, adiciona. Ó, chuva de ideias, mode born, mix de produto. Tem tudo aqui que eu preciso, tá? Aí, aqui, no caso, eu também tenho acesso a outros quadros. Vou entrar aqui, por exemplo, o clube da modelista. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, em mãos, o clube. Com o kit de boas-vindas, as modelagens, né? De março, abril e sucessivamente. Aí, o que acontece? Olha que legal. Eu posso escolher a cor, mas sempre é o rosa. Aqui no kit de boas-vindas, ó. Eu anexei fotos dos produtos, né? Então, eu consigo visualizar o que que tá no kit de boas-vindas. Aqui em março, eu também consigo visualizar o que tá no kit de boas-vindas, nas modelagens de março. Ó, tem todas as modelagens aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, de março. Tá as modelagens aqui. Abril também. Tem todas ela aqui tranquilamente, tá? E assim eu vou montando. Ó, março, abril, maio. Isso aqui também eu tenho certinho no celular. Então, tanto aqui quanto lá, tá? Aí, por exemplo, aqui, junho. Eu vou adicionar uma outra lista, né? Eu vou colocar aqui as modelagens de julho. Vou adicionar a lista. Então, aqui eu vou adicionar as modelagens que tem. Vou adicionar um cartão. Vou colocar aqui uma referência. Eu ainda não tenho, tá? Porque vai ser aleatório só pra você mostrar pra vocês. E pronto. Quero colocar aqui qual que é esse modelo, qual que é essa referência. Então, a gente vai colocar uma capa. Olha que legal. Aqui explorem, gente. Ó, adicionar o cartão. Membro, etiqueta, checklist. Você pode colocar etiqueta. Olha só. Eu tenho as minhas etiquetas. Ó, o que tá completo na Hotmart. O que é top. Nesse caso aqui, vamos supor que eu vou colocar um top. Então, ó, minha etiqueta ficou lilásinha. Ó, falta adicionar moldes. Então, eu posso colocar etiquetas aqui. Enfim. Anexo e capa. Eu quero colocar uma capa. Então, a gente vai vir aqui, ó. Carregar uma imagem de capa. Eu posso usar as cores. Posso usar. Mas eu quero carregar uma imagem de capa. Ou no seu celular, ou aqui. Eu vou pegar essa daqui, ó. É uma modelagem que eu tenho aqui. A peça piloto. Né? Não foi possível a peça piloto como capa do cartão. Enfim. Acho que deve ser grande. Então, vou ter que escolher outra, né? Vou colocar aqui uma modelagem. Aleatória, só pra vocês entenderem. Também não, minha gente. Pera aí, ó. Acho que o meu celular, ele tem as fotos muito pesadas. E acaba ficando mais difícil de colocar. Mas vamos lá. Ó. Vou pegar esse topzinho aqui de inspiração. Pronto. Esse foi. Tá vendo? Então, tá algumas... Por exemplo, o meu celular tá com a resolução das fotos bem, né? Pesado. Vocês já viram. Mas qualquer coisa, eu jogo... Aqui, ó. Já ficou. Eu jogo lá dentro do Canva. Diminui. É assim que eu costumo fazer. Então, ela já fica aqui. Aí, aqui eu já sei que é um top, né? Quando tem essa referência aqui. Está no clube. A data que é. E a gente coloca todas as informações. Deixa eu ver o outro quadro aqui. E vocês podem... Meu cachorro, né? Aí tem outros quadros pessoais também. Tem o clube. Tem os cursos com todos os conteúdos, sabe? E deixa eu mostrar o outro quadro. Quando eu fiz o lançamento do curso de Longe Rima da Praia. Olha, fica tudo organizadinho, ó. O link dos drives está aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho o link para acessar o drive dos trabalhos que foram feitos. Os custos, né? Páginas de captura. Enfim, tudo que foi de custo que eu gastei. A estrutura. Geração de conteúdo. Durante a semana. Primeiro dia, segundo dia. Está tudo aqui dentro. Então, assim, isso deixa tudo organizadinho para quando eu precisar... Olha, está tudo aqui, né? Isso aqui são só exemplos. Aí você pode criar do jeito que você quiser. O Trello, o legal dele é que ele vai dar as colunas e dentro da coluna que você for fazer. Pode ser usar para tudo. Até para a lista de compras, né? Então, é isso, gente. Esse é o Trello. É muito fácil de utilizar. E aqui você tem... Se você quiser comprar também, você vai lá. Você tem a opção de comprar, ó. Adicionar outra conta, perfil, atividade, cartão, configuração. Deixa eu ver aqui se é nas configurações que você pode comprar e para ter acesso a mais quadros e a mais coisas, tá? Ó, tem várias sugestões aqui. No caso aqui, o Trello Gold, né? Que é o que eu utilizava, eu não vi muito... Ah, aqui eu ganhei. Que legal! Quatro meses do Trello Gold, nem eu sabia. Muito obrigada, o Iago, a Cláudia, a Liane, a Kátia. Nossa, olha que maravilha. Ainda quando você indica, ganha. Pegou de surpresa aqui. Enfim, gente, vou usar o Trello Gold. Esse é o Trello. Você pode baixar no seu celular e fazer todo o seu planejamento, inclusive de modelagens. É muito legal você saber quando você está criando. Para você, modelista, no caso, por exemplo, igual aqui no clube. Você fazer as suas modelagens do mês, do ano que você trabalhou. E depois você ter o acesso. Nossa, olha quanta coisa legal que eu já fiz. Isso é muito importante, né? Dedicação, planejamento. E a mesma forma você pode fazer também. Se você não tiver o Trello, usar essa forma aí no caderninho também. A gente sabe que nem todo mundo tem muita habilidade. O conhecimento com a internet. Então, vai lá. Pega e faz quadrinhos, né? Em colunas e vai colocando. E vai colando. Usem a criatividade. Usem a digital de vocês, tá bom? Então, esse é o Trello. Obrigada pela participação. Osana Henk, Design de Moda. Não esquece de seguir a gente. Ativar o sininho para você receber sempre esses conteúdos legais. E se você for utilizar o Trello... Ah, eu vou deixar um link aqui para indicar. Olha que legal. Um beijo e até a próxima.